Bom dia, senhores paraibanos, bom dia, José Lacerda e da Paraíba. Nós fizemos esse pequeno vídeo aqui justamente só para retificarmos, ou seja, corrigirmos uma gaffe que cometemos quando falamos aí o termo degladiam, não é degladiam, aliás, degladeiam, não é degladeio, é, diga aí, Sérgio Machado, qual é o termo correto? Digladiam. Digladiam, digladiam, portanto, nunca se digladiem, galinistas. Essa é a palavra correta, essa é a palavra correta que nós colocamos numa retórica aí justamente no vídeo do nosso amigo José Lacerda, é o homem da live aí na Paraíba, o grande galista que tem o canal no YouTube chamado José Lacerda Galismo, José Lacerda Galos Combatentes. E um detalhe, na hora que eu falei no Nordeste, esqueci, fui falar nos estados do Nordeste, esqueci de falar em Pernambuco, meus senhores. Perdão, Pernambuco, muito embora durante o vídeo, no decorrer do vídeo nós falávamos em Pernambuco justamente porque fomos falar no grande galista pernambucano e talvez o maior galista do Brasil, é, Aurélio Lacerda, né? Olha aí como é importante você divulgar o seu estado. Eu esqueci de falar, quando fui citar todos os estados do Nordeste, que é Maranhão, Piauí, Ceará, esqueci do Piauí também, lembrei agora. Perdoe pessoal do Piauí. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Novos estados. Nós esquecemos do Piauí e esquecemos do, de Pernambuco. Mas lembramos agora dos dois, sabe por quê? Por causa de dois grandes galistas. O grande Aurélio Lacerda, de Pernambuco, né? Que agora, nesse mês de Natalino, vai estar cantando com certeza. Aí a música que Afonso Machado fez para ele, a paródia. Aurélio Lacerda, você é um cara legal, um grande galista, de nível nacional. Defende o galismo, com carinho e amor. Aurélio Lacerda, você é um galista de valor. Bom, pessoal, eu devo ter esquecido um pouco a letra, aí me perdi, porque essa letra eu já fiz faz algum tempo. Mas aí, é, canto para Aurélio Lacerda, viu? Canto para Aurélio Lacerda. É o link desse vídeo que nós fizemos em homenagem a um dos maiores galistas do universo. O pernambucano de Olinda, Aurélio Lacerda. E agora vamos abraçar o senhor Lino e a toda a família do nosso grande Lino, que foi um dos maiores galistas do Brasil, nas décadas de 80, 70, 80 e 90, e que mora exatamente no Piauí. Um forte abraço aí para o nosso amigo Lino, para seus filhos e para seus netos. Inclusive, um neto do Lino já entrou em contato conosco, uma vez aí que nós fizemos uma deferência, uma alusão, uma referência dos maiores galistas do Brasil, que foi justamente o nosso amigo Lino do Piauí. Portanto, valeu Deus, valeu Jesus. E qual é o termo correto mesmo, Sérgio? Digladinho. Nunca se digladinho, hein, meu povo. Valeu Deus, valeu Jesus. Feliz Natal a todos os galistas do universo.